Fala galera do canal Biografando a Vida, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo e com certeza você já deve ter ficado curioso de onde vem esse monte de coach surgindo no país. Porém, nada mais é do que cópias de outros renomados coaches. A palavra coach, que significa treinador, veio aí dos Estados Unidos e trouxe para o Brasil essa carga de pessoas que se denominam coach. E hoje nós vamos contar a história de José Roberto Marques, que nasceu em São José do Rio Preto no dia 10 de setembro de 1966. Ele é um empresário, palestrante, escritor com mais de 50 livros publicados, master coach, fundador e CEO do Instituto Brasileiro de Coach, o IBC, que forma novos coaches pelo país. Responsável pela criação da metodologia Self & Coaching, realizou o treinamento de milhares de pessoas. Foi bicampeão do prêmio Top of Mind de RH, prêmio que prestigia pessoas e empresas do segmento, onde o IBC foi coroado por três vezes consecutivas, sendo a última em 2018 na categoria Treinamento e Desenvolvimento Humano. Com a crescente do coach no país e no mundo, José Roberto Marques teve a oportunidade de fazer parte do programa O Aprendiz, nova versão do programa exibido na Band, com a participação de influenciadores digitais, assumindo a posição de conselheiro de Roberto Justus. Sua carreira, nascido em São José do Rio Preto em São Paulo, mudou-se ainda pequeno para a cidade de Doverlândia, no interior de Goiás, onde foi emancipado para se tornar aos 16 anos juiz de paz, fato que contribuiu significativamente para o seu desenvolvimento pessoal. Já na fase adulta, trabalhou por mais de 18 anos no treinamento e desenvolvimento de pessoas. Foi nessa época que um treinamento conheceu um coach. Com o objetivo de conhecer melhor e aprimorar-se nessa metodologia, ingressou em escolas no exterior, sendo elas Europe Coach Association, Biverio Coach Institute e International Association of Coach Institute e Global Coach Community. Tais informações foram necessárias, pois em meados dos anos de 2000, a escassez de informações e cursos sobre coach no Brasil era grande. Mais adiante, em 2006, essas formações contribuíram para o início da criação do Instituto Brasileiro de Coach, que foi formalizado e fundado em 2007. A partir de então, José Roberto Marques, juntamente com o IBC, passou a aplicar e desenvolver cursos de formação de coach e desenvolvimento pessoal e profissional do Brasil. Livros já publicados Ao longo da sua carreira, escreveu 50 livros, com destaques para Líder Coach, Desperte o Seu Poder e Mindset Milionário. Os livros explanaram acerca da metodologia coaching e processos de desenvolvimento e treinamento. Coaching e TV José Roberto Marques contribuiu para a disseminação da metodologia no país. Metodologia essa que ganhou bastante notoriedade com a novela transmitida pela Rede Lobo, O Outro Lado do Paraíso. Na trama de Walsir Carrasco, a personagem Laura sofre um bloqueio e busca ajuda na figura da personagem Adriana para entender melhor sobre o porquê isso acontece. Já em 2019, a nova oportunidade de representatividade para o coaching, particularmente para José Roberto Marques, foi a participação na nova versão de O Aprendiz após convite de Roberto Justos. Com a compra dos direitos de transmissão, Justos se juntou à Band e reuniu um grupo de 18 influenciadores digitais para uma nova empreitada. Além disso, o programa contou com as participações de Viviane Brafman, primeira vencedora de Jovem Aprendiz, e também de José Roberto Marques como conselheiro de Justos. Também em 2019, foi convidado para participar da Brasil Conference at Harvard, palestrando acerca da conquista de resultados extraordinários. Estamos produzindo vídeos aqui no canal toda terça e quinta-feira. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E te vejo no próximo vídeo. Você cansou de ter uma vida mediana? Sempre aquela mesmice. Nada muda, nada evolui. Você se sente estagnado e até perdido. Você começou a aceitar a ideia de que a vida é assim mesmo e não tem jeito. Só se dá bem quem tem sorte em vez de família rica. Se você fechar o olho agora, você sabe exatamente a vida que você quer ter. Você sabe o carro que você quer ter, a casa que quer ter. Sabe como você gostaria de ser visto por outras pessoas. Os próximos segundos desse vídeo podem ser os segundos mais importantes da sua vida. Eu vou te mostrar como que você pode receber notificações diárias no seu celular. Assim como essas que tá passando aqui na tela. Isso usando só o seu Instagram e WhatsApp 30 minutos do seu dia. Mas antes de eu te revelar essa descoberta, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nicolas Fernandes, eu sou o pai da Isabela. Eu moro no interior de São Paulo e eu sou empresário. Atuo com negócios online há mais de 7 anos. Somente no ano de 2020 eu tive um faturamento de 7 milhões na internet.